Edição das 4h30 na TSF Madeira com Nicolau Fernandes. A tomada de posse do novo Secretário Regional da Saúde, marcada para amanhã no Parlamento, pode estar em causa por uma questão formal e por isso pode mesmo ser considerada ele política administrativa que estabelece prazos concretos para a convocação do plenário da Assembleia que tem de ser antecedido de uma reunião dos representantes dos partidos. Este é um procedimento obrigatório, conforme diz Edgar Silva do PCP, que não está a ser respeitado pelo Presidente do Parlamento. Para o plenário dar posse ao Governo, não pode acontecer sem uma reunião dos representantes dos partidos para esse efeito. Umas vezes que não houve, e isso tem de ser feito com 48 horas de antecedência, e o próprio plenário tem de ser consultado depois com 48 horas de antecedência, nós estamos perante uma completa ilegalidade. E como isso não aconteceu, Edgar Silva diz que não vai pactuar com o que entende ser uma ilegalidade, por isso mesmo não vai estar presente nesta cerimónia da tomada de posse agendada para amanhã ao meio-dia. O grupo parlamentar do PCP, para além de protestar, e por isso a ausência, será uma forma de protesto face a um conjunto de aspectos de ordem política completamente inaceitadas, que estão a marcar negativamente esta tomada, esta remodelação do Governo, mas como forma de protesto e também de alertarmos para a ilegalidade que aqui está em causa, para além de recusarmos a estar nesse fato agendado para amanhã ao meio-dia, vamos oficiar, alertando por isso, através da via formal do Sr. Rep. da República, alertá-lo para esta situação de ilegalidade, que importa também que o Sr. Rep. da República tenha em conta para que tome as necessárias medidas. O deputado do PCP deixa assim um apelo ao representante da República na região, para que zel pelo cumprimento da lei, assegurando o veto à promulgação da tomada de posse do novo Secretário Regional da Saúde, caso o ato formal seja realizado sem estar de acordo com o que define o Estatuto Político Administrativo da Madeira. Entretanto, o Conselho de Administração do Cesarão demitiu-se em bloco. A nomeação de Pedro Ramos para o cargo de Secretário da Saúde pode estar na origem desta decisão. No entanto, há várias diligências para que a equipa de Maria João Monte volte atrás neste pedido. Ao que parece, a Presidenta do Conselho de Administração do Serviço Regional de Saúde não se revê na forma como foi feito todo este processo, nomeadamente a substituição do ainda Secretário Regional, Faria Nunes. Recordo-se que Pedro Ramos era o Diretor Clínico no Cesarão e foi escolhido por Miguel Albuquerque para o cargo de Secretário da Saúde. É o terceiro Secretário a menos de dois anos na governação de Miguel Albuquerque. A posse está marcada para amanhã, ao meio-dia, mas como vimos, no meio de grande polémica. Entretanto, o Presidente do Governo Regional foi ao Palácio de São Lourenço, onde foi recebido pelo Representante da República, Irneu Barreto. Miguel Albuquerque foi propor a exoneração de Faria Nunes e a nomeação de Pedro Ramos para o cargo de Secretário Regional da Saúde. O representante da República já assinou e enviou para publicação no Diário da República os decretos de exoneração e de nomeação. Instado pelos jornalistas para comentar a nomeação, quer do novo Secretário, quer das outras mudanças nos institutos, empresas públicas e direções regionais, Miguel Albuquerque, não quis, no entanto, falar, remeteu todas as explicações para amanhã, no decorrer da cerimónia de tomada de posse. Câmara de Lobos e Calheta foram as primeiras duas autarquias a assinar o contrato com o Governo Regional para a concretização do novo regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros. A cerimónia de assinatura foi na Secretaria de Economia. Trata-se de um processo que implica todas as câmaras municipais da região, exceto o Funchal, município que abdicou de ser autoridade de transporte. O objetivo de todo este processo, como explica o Secretário da Economia, é tornar os transportes públicos mais eficientes e mais baratos para os utilizadores. A rede de transporte escolar vai também ser tida em conta neste modelo, que visa ainda criar uma rede intermunicipal. Eduardo Jesus disse ainda que faz todo o sentido que as empresas que atualmente operam em separado em cada zona se juntem numa única candidatura, embora essa opção fique ao critério de cada uma. Temos a necessidade de lançar um concurso público até o final do primeiro trimestre do próximo ano para tudo o que é interurbano, que é de isto que estamos aqui a falar neste momento, o que significa que até a essa altura as condições necessárias para que se torne efetivo todo este conjunto de inovações, onde se inclui naturalmente o que refere, estejam consagrados. Fará parte do concurso público esse grau de exigência, ou seja, não é uma coisa para acontecer depois de estar tudo feito. Quando o concurso público for lançado, todos estes requisitos, quer seja de preço, quer seja de integração de toda a operação, quer seja de facilitação do próprio utilizador, com espaços, com a bilhética integrada, tudo isso são requisitos do caderno de encargos para o concurso. Significa que nós definimos isso tudo até 31 de março, que é a data limite para lançarmos o concurso público. Baixar os preços para os passageiros, sobretudo nas distâncias mais longas, assim como modernizar os serviços e garantir maior eficiência, são algumas das metas destes contratos que estão a ser assinados entre o Governo Regional e as autarquias da região, à exceção do Funchal. Manolo Machado deixou o comando técnico do Nacional. Recordo que os maus resultados da equipa no campeonato, nos últimos tempos, ditaram este afastamento. Acordo que o Nacional é penúltimo classificado da Primeira Liga, já está fora da Taça da Liga e da Taça de Portugal. O treinador estava na equipa desde 2012. O anúncio oficial da rescisão de Manolo Machado ainda não foi feito, no entanto, esta manhã o técnico ainda esteve à frente dos trabalhos na Chopin, o mesmo já não aconteceu na parte da tarde. Depois de sete anos à frente do comando da Zona Marítima da Madeira, Félix Marques deixa o cargo. Foram sete anos maravilhosos, como diz Félix Marques, assume que deixa a Madeira com saudades e, ao mesmo tempo, com alguma pena por não poder continuar a viver cá. Se eu tivesse possibilidade, a Madeira ganharia mais um residente, mas, por razões pessoais, não posso ficar a residência de Madeira, mas com muita pena minha. Se tivesse essa hipótese, a Madeira ganharia mais um residente. Mas, quem sabe, voltarei um dia, porque, se tiver hipótese, gostava de... porque costo muito a Madeira. Portanto, aliás, passei aqui quase sete anos da minha vida profissional e pessoal, sete anos maravilhosos. O ainda comandante da Zona Marítima e capitão do Porto Funchal apresentou cumprimentos da despedida ao Presidente do Governo, Miguel Albuquerque. À saída da quinta vigia, Félix Marques realçou as marcas que deixa dos quatro anos de comissão de serviço aqui na Madeira. Vários aspectos são importantes, nomeadamente, há um facto a assinalar até amanhã, que é a primeira vinda, a primeira emissão dos navios de patrulhas da classe TES. Portanto, a primeira emissão do navio será aqui na Zona Marítima da Madeira, com chegada prevista amanhã. Também, durante este período em que um navio da classe Viana de Castelo, também aqui esteve a prestar serviço em 2014, mas também a assinalar o facto do reequipamento significativo que toda a estrutura da Autoridade Marítima teve aqui na Madeira, nomeadamente em termos de infraestruturas e, essencialmente, em meios náuticos, embarcações, que veio reforçar a nossa capacidade de intervenção, quer no âmbito do salvamento marítimo, quer também no âmbito das operações e competências da Polícia Marítima. Félix Marques faz assim um balanço muito positivo destes quatro anos, em que ocupou os cargos de comandante da Zona Marítima da Madeira e capitão do Porto do Funchal. Uma comissão de serviço que termina no final do ano. O oficial da Marinha regressa agora a Lisboa, vai ser substituído no cargo por Nuno Pereira, que toma posse no dia 4 do mês que vem. O Bloco de Esquerda considera que os trabalhadores da Madeira não podem ser discriminados em relação aos Açores no que diz respeito ao aumento do salário mínimo. Esta preocupação de Roberto Almada manifestada ao Governo é acompanhada da exigência de um aumento de 5% e não de 2% apenas no salário mínimo regional. Roberto Almada diz que nesta matéria não há razão para haver diferenças entre as duas regiões autónomas. Na região autónoma dos Açores é sempre atribuído um acréscimo maior e na região autónoma dos Açores no ano de 2017, com o acréscimo que o Governo Regional dos Açores costuma fixar do salário mínimo nacional na outra região autónoma será fixado em 584 euros e 85 cêntimos. Nós, o Bloco de Esquerda, não vê nenhuma razão para que os trabalhadores madeirenses tenham o salário mínimo mais baixo do que os trabalhadores da região autónoma dos Açores. Nós achamos que os trabalhadores açorianos não podem ser filhos da autonomia e os trabalhadores madeirenses serem filhos da outra. Nós entendemos que a autonomia é comum às duas regiões autónomas e por isso mesmo entendemos que o salário mínimo nacional em vigor nas duas regiões autónomas deve ser equiparado, deve ser igual. Nesse sentido, o Bloco de Esquerda apresentou, já na Assembleia Regional, um projeto que prevê um aumento do salário mínimo regional de 5%, ou seja, três pontos acima do que a prática do governo. A recebeu, no passe episcopal, o clare e representantes das congregações religiosas que estão na Madeira. António Carrilho sublinha a união necessária entre todos os consagrados, especialmente no mundo exigente, como o que se vive atualmente. Este encontro dá-me sempre muita alegria, porque não são os sacerdotes por um lado, os reis por outros, os religiosos por outros. Nós juntamos-nos todos nesta família que somos nós e com consciência de que todos somos importantes na Igreja. Todos somos a Igreja. A Igreja não existe sem nós. E é nesta diversidade de ministérios e de carismas que temos que assumir aquilo que a nova e antiga evangelização exige realmente da nossa atividade e da nossa resposta às necessidades do mundo atual. É neste mundo que nós vivemos, é este mundo que nós temos que responder. Com mais exigência ou com muita exigência, é sempre com muita exigência. A união dos consagrados, o Bispo da Diocese, a seguir no passo Episcopal, os membros do clérigo e congregações religiosas para os tradicionais cumprimentos nesta época festiva. A freguesia do Arco de São Jorge, no Conselho de Santana, nasceu há precisamente 340 anos. Para assinalar esta data, a Junta de Freguesia organizou um programa com diversas iniciativas, como, por exemplo, a animação, música e humor. Há também presentes para os mais pequenos. Está prevista ainda uma sessão solene, que deve estar a decorrer neste momento. Quanto aos problemas da freguesia, não são poucos. A Presidente da Junta destaca a grande reivindicação das populações, como é o caso da concretização da Via Expresso, uma obra que já começou, mas ainda não terminou. Há também outros problemas, como, por exemplo, a falta de trabalho e a baixa natalidade. Falta de trabalho, esse é um grave problema que nós temos. É evidente que, não tendo trabalho, os casais novos, os jovens, vão procurar trabalho noutras paragens, porque não ficam cá. Associado a este problema, temos o outro, que é a pouca natalidade, que não fugimos à tendência que se assiste em todo o Conselho e também um bocadinho por toda a Costa Norte. E depois temos aqui coisas pontuais, não, algumas que estão há muito tempo em espera, nomeadamente o melhor acesso à freguesia de São Jorge e à sede do município, portanto a Santana, que a nossa Via Expresso está parada desde o fim de 2009, praticamente em 2010 já não houve a continuidade dos trabalhos e este é, sem dúvida, ou esta é, sem dúvida, uma das grandes ansiedades da população. Poder ter um acesso melhorado e que não nos aconteça como há duas semanas atrás, que tivemos entre as seis da manhã e as seis da tarde, sem poder circular para o lado de São Jorge, portanto, quem tinha escola, trabalho, etc., não pôde circular para aquele lado. Apesar de ser do PSD, uma cor diferente da Câmara Municipal de Santana, como se sabe do CDS, Maria Fátima Camacho, diz que toda a colaboração pedida à optarquia obteve resposta positiva. A Presidenta da Junta de Freguesia fala mesmo em entendimento perfeito. Devolvemos uma série de atividades durante o ano e então esse dinheiro que carece ao orçamento, ao dinheiro que vem do orçamento de Estado, é nos facultado pela Câmara Municipal. E para além desse apoio, que é essencial, tudo o que precisamos é material, por exemplo, para as pequenas obras que realizamos, quer pintura, quer obra de construção civil, quer também a nível das limpezas, porque nós praticamente também fazemos todo o trabalho aqui na Freguesia. Assumimos tudo o que é limpeza de ruas, de veredas, de jardins, limpeza, manutenção, instituições, portanto, não sobrecarregamos também a Câmara com outros trabalhos que possamos fazer, também fazemos esse esforço. Mas sem dúvida que tivemos um entendimento, vamos para o último ano deste mandato, e tivemos, vamos não, já estamos no último ano, tivemos um entendimento perfeito com a Câmara Municipal de Santana. O entendimento entre a Junta de Freguesia do Arco de São Jorge, que é do PSD, e a Câmara Municipal de Santana, que é do CDS. É uma corrida que envolve 3.400 atletas, a principal prova de São Silvestre no Funchal, acontece logo às 8 da noite, mas a edição deste ano começa antes, começa daqui a pouco, às 5 da tarde, com uma maratona de patinagem. O presidente da Associação de Atletismo explica o que está previsto, e isto é um programa, sublinha Policarpo-Goveia, feito para todos, sem estação. Temos um programa rico, um programa que começa às 17 horas, e que este ano inseremos também as escolhas de docken, as escolhas de patins, que vai haver. Depois teremos um programa, que é para todas as idades, aqui houve a preocupação de trazer a família toda ao Funchal, a família toda a praticar discurso. Dato que temos, a partir dos 5 anos, temos provas para os miúdos, que é a chamada volta à cidade da Pequenada. A volta à cidade da Pequenada, que está dividida em 4 escalões, e cada conselhante das idades, os jovens atletas vão fazer o seu percurso. O ano passado foi o ano que iniciamos isto, e já tive uma grande aceitação. Este ano, o número de inscritos é muito superior, e é aqui que realmente também temos que, como só pelos mais jovens, a sensibilizar para a prática da atividade física, que é muito salutário e é muito bom. Isso que vamos ter, e também, para quem não consegue correr, por diversas razões, teremos uma caminhada da saúde. A prova de São Silvestre começa e termina na Avenida Sá Carneiro. Atenção às alterações de trânsito, que já começaram. Alguns acessos à baixa vão estar condicionados toda a tarde, até ao final da prova. A entrega de prémios está prevista mais para a noite, quando forem perto das nove da noite.